Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do programa Conecta aqui pelo canal do YouTube, pela TVA e pelas nossas redes sociais. Comigo o jornalista Marcelo Espinosa da Agência L. Boa tarde Marcelo. Na Agência L você tem as informações completas, todas as matérias do que acontece no parlamento catarinense lá no site da Assembleia Legislativa. E hoje pela manhã tivemos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Toda terça-feira pela manhã a gente tem a CCJ, que é o colegiado que analisa a legalidade, se as matérias estão de acordo com a lei, para que elas possam seguir tramitando aqui na Assembleia Legislativa. E uma das propostas apresentadas e aprovadas por este colegiado é do deputado estadual Ricardo Alba, que está aqui conosco. Boa tarde deputado. Boa tarde, uma satisfação muito grande conversar com a TVA, mostrar um pouco do nosso trabalho aqui na Assembleia, do projeto que já passou pela CCJ, que falávamos agora, por todas as comissões, teve parecer favorável. Passou também pelo Crivo da Federação Catarinense de Educação Especial, que é o projeto que prevê a inclusão de crianças com necessidades especiais nas brincadeiras, nos parques, nas praças, os brinquedos adaptados. Um projeto de nossa autoria aqui que encontrou eco aqui na Assembleia, graças a Deus, e segue ao plenário hoje ou amanhã, vai ser submetido a análise de todos os deputados. Deputado, o projeto prevê que parques públicos de Santa Catarina possam ter, passam a ter brinquedos para que as crianças com deficiência possam utilizar deste parque, é isso, né? Com certeza, é uma medida de inclusão social. Todas as crianças têm o direito de brincar, né? E brincar, seja em parques públicos ou em privados, em condomínios, em clubes, em escolas. E para todas as crianças brincarem, a gente precisa muitas vezes de brinquedos adaptados. Esse é o objetivo do projeto de lei, estabelecer um percentual de 20% nessas praças, né? De brinquedos que sejam adaptados para que as crianças com necessidades especiais possam ser incluídas nas brincadeiras e possam socializar. É um projeto importante que visa a inclusão social e que encontrou eco aqui na Assembleia Legislativa. Como que surgiu a ideia de apresentar esse projeto, deputado? A necessidade de ver crianças, né? Muitas vezes numa mesma família, né? Crianças sem necessidade, outras com necessidade e só a criança sem necessidade brincando. A com necessidade não conseguindo acessar os brinquedos, né? As brincadeiras, a inclusão social, a participação no meio social com outras crianças. Então, daí surgiu a necessidade de nós estabelecermos condições mínimas de sociabilidade, né? A necessidade das crianças brincarem em brinquedos adaptados é uma medida de inclusão social que a gente verifica no seio das próprias famílias. Deputado, só para quem está em casa entender, ela foi aprovada na CCJ, já teve aprovação em outras comissões, agora ela segue para plenário e depois sanção do governador, seria isso mais ou menos? Isso mesmo, ela foi, tramitou em todas as comissões da casa, foi aprovada em todas as comissões, foi consultado também a Federação Catarinense de Educação Especial que se manifestou favorável a esse projeto da nossa iniciativa e agora segue a plenário, ou hoje, né? Ou amanhã, segue a plenário onde todos os deputados poderão debater o tema e também aperfeiçoar esse projeto, por que não, né? É algo que pode ser aperfeiçoado pelos colegas, mas é importante que o tema inclusão social encontra eco, encontra respaldo aqui no parlamento catarinense, sobretudo diante da necessidade de inclusão com crianças, com necessidades especiais. Deputado Ricardo Alba, muito obrigada pela sua presença, a gente sabe que daqui a pouquinho começa a sessão, o senhor já tem trabalho aqui para fazer, obrigada pela presença aqui no Conecta ao vivo. E isso, muito trabalho, dando resultado para os catarinenses. Obrigado. Tá certo, e a gente continua aqui no Conecta ao vivo, você continua acompanhando e ainda falando sobre a Comissão de Constituição e Justiça. Além desse projeto relacionado à pessoa com deficiência, aprovado do deputado Alba, nós tivemos outro, né Marcelo? Isso, é um projeto do deputado Márcio Machado, que nada mais faz do que regulamenta a presença de cães de assistência ou cães guias, que são usados principalmente por pessoas cegas nos veículos de transporte, em geral, transporte público, né? Marítimo, lacustre, fluvial, rodoviário, veículos de aplicativo, táxis, enfim. Onde houver a necessidade desse cão se deslocar juntamente com o seu tutor, seja um transporte público, ele terá esse direito garantido. Esse projeto do deputado Márcio Machado garante e regulamenta essa questão. Marcelo, outro projeto importante que foi discutido hoje pela manhã é de autoria do governo do Estado e trata da questão da utilização de energia, né? No caso do carvão, é isso, né Marcelo? Isso, Suelen. Essa é uma questão que mexe principalmente com o sul do Estado em função do carvão mineral. O que aconteceu? Existia uma possibilidade já confirmada de venda da usina termoelétrica Jorge Lacerda e uma preocupação por parte da Comissão de Minas e Energia da Assembleia do destino que seria dado a essa usina, já que ela absorve praticamente toda a produção de carvão aqui do sul de Santa Catarina. Para fazer com que haja uma transição dessa energia fabricada com o carvão para uma transição, para uma energia mais limpa, criou-se esse projeto de lei que é uma política estadual de transição energética focada principalmente no sul do estado. O objetivo é você criar linhas de financiamento, fundos para recursos, qualificação para profissionais, investimentos em energias alternativas. Por quê? Por mais que hoje nós tenhamos certeza da importância do carvão mineral no sul de Santa Catarina, essa é uma situação que vai ter que ser enfrentada. Que a longo prazo ela não se sustenta, né Marcelo? O Brasil assinou metas de pactos climáticos e até 2050 muita coisa vai mudar com relação ao consumo de combustíveis fósseis. É, na verdade é irreversível, é um processo que em algum momento vai acontecer, né? Não é algo que depende de Santa Catarina, é algo que vem de muito mais distante. Então, o objetivo desse projeto que nós estamos falando é criar uma política de transição que atenue os efeitos negativos que esse desuso controlado do carvão mineral terá na economia de Santa Catarina, em especial do sul, já que tem cinco municípios diretamente relacionados, por exemplo, Tubarão, Capivari de Baixo, Imbituba, Orleãs, aquela região ali do sul, que dependem muito da energia do carvão. Esse projeto é do executivo, como você disse, e agora ele segue por outras comissões da Assembleia antes de chegar aqui no plenário. Teve um projeto que também foi discutido hoje, que a gente já trouxe esse projeto aqui, que é a questão do desconto do ICMS, o não pagamento desse imposto para o kit intubação da Covid-19. A gente sabe que hoje Santa Catarina possui uma situação um pouco mais confortável, assim como o restante do país, diante da vacinação que vem avançando, mas, de qualquer forma, esse projeto existe, essa questão Santa Catarina está abrigada, digamos assim, né, Marcelo? Até porque existe um respaldo do CONFASCA, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne todas as secretarias da Fazenda, dos 27 estados e do Distrito Federal, num conselho onde eles acordam o que pode ser dado de isenção de ICMS e o que não pode. E houve um acordo, um consenso, todos os estados podem dar isenção de ICMS nessa questão do kit intubação, na questão, por exemplo, exclusivo, já está em vigor aqui em Santa Catarina, já saiu o decreto regulamentando toda essa questão. Então, são iniciativas voltadas realmente para favorecer o enfrentamento da pandemia. Embora a gente esteja numa situação muito mais favorável do que estivemos no começo do ano, as ferramentas estão aí, caso haja necessidade de utilizá-las novamente. Marcelo, um outro tema importante que foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça, e diz respeito, sobretudo, para essa região litoral aqui de Santa Catarina, desde a Grande Florianópolis, Itajaí, enfim, trata da questão do setor pesqueiro, mas a gente está aguardando a possibilidade de uma entrevista ao vivo com a deputada Paulinha, ela deve estar descendo. Então, daqui a pouco a gente retoma esse assunto aqui no Conecta. Mas teve também pela manhã, além da CCJ, a Comissão de Turismo, né Marcelo? Pois é, a Comissão de Turismo realizou uma reunião com o representante do Ministério do Turismo, o senhor William França, para discutir a implantação de um projeto piloto em Florianópolis, que trata da sigla DTI, Destinos Turísticos Inteligentes. O que significa isso? O Ministério do Trabalho pretende desenvolver em 10 cidades, incluindo Florianópolis, um projeto que agregue tecnologia de alta velocidade, principalmente com a implantação do 5G, aplicativos com informações completas sobre os destinos turísticos, estrutura hoteleira, restaurantes, serviços à disposição do turista, e implantar toda essa política, esse projeto piloto, nessas 10 cidades para incentivar o turismo. Aproveitar, por exemplo, que em breve nós devemos ter o internet 5G, que vai revolucionar o que nós entendemos hoje por navegar na internet, vai ser algo fantástico, é algo irreversível, é questão de tempo para ocorrer. Vai acontecer. E além de Florianópolis, o senhor William França veio expor essa questão aqui, pediu apoio da Assembleia, temos várias outras cidades, todas em outros estados, como Campo Grande, Salvador, Natal, Brasília, Palmas. Destinos mais turísticos, né? Destinos turísticos, não tanto, às vezes, um turismo muito clássico. Por exemplo, Palmas é uma cidade que tem muita ligação com o Jalapão, mas em geral várias cidades, várias capitais estão sendo beneficiadas com esse projeto que ainda está em fase de elaboração e futura implantação. A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa está acompanhando isso, né? E dentro do possível, melhorando esse projeto para que Florianópolis, então, receba essa possibilidade aí do Ministério do Turismo. Marcelo, na Comissão de Constituição e Justiça, eu estava falando sobre a questão pesqueira, que é o Inova Pesca Santa Catarina. A deputada Paulinha se encontra numa reunião e provavelmente não chegará a tempo, até porque daqui cinco minutinhos começa a sessão ordinária. Então, vamos fazer um resumo para quem está em casa do que é esse projeto que foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, Marcelo. A deputada basicamente pretende criar um programa de incentivo à inovação no setor pesqueiro, seja pescaria artesanal ou industrial. Para isso, o principal objetivo desse projeto, desse programa, que é chamado Programa de Infraestrutura Pesqueira de Santa Catarina, Inova Pesca SC, é disponibilizar financiamentos para aquisições, construção, modernização de frota, de barcos, de equipamentos de pesca, enfim. Ou seja, com que o setor pesqueiro tenha uma fonte de recursos para melhorar a sua infraestrutura. É um projeto que ainda está numa fase inicial de tramitação aqui na casa, passou pela CCJ, passará aí por outras comissões, a próxima é a Comissão de Finanças e Tributação, mas é mais uma iniciativa no sentido de tentar fortalecer um setor que responde aí 50 mil pescadores artesanais e industriais registrados aqui em Santa Catarina. Marcelo, a gente teve também ontem a Comissão de Direitos Humanos, realizou uma audiência aqui na Assembleia Legislativa, mas antes eu vou tentar ver se o Rony já está ok lá na Diretoria de Comunicação Social para dar uma geral aí do que está rolando nas redes sociais da Assembleia Legislativa e daqui a pouco a gente volta com o assunto dos direitos humanos. Boa tarde, Rony, tudo bem com você? Quais são as novidades aí das redes sociais da Assembleia Legislativa? Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha aí nos principais perfis das redes sociais da Assembleia Legislativa. Hoje a gente traz um assunto aí que é ligado à alimentação, o deputado Neudir Sareta, nosso quadro deputado na rede de hoje, destaca um seminário do Setembro Verde. Existe uma lei estadual de autoria do deputado Neudir Sareta que trata aí de processos de alimentação saudável, de conscientização, criando o mês Setembro Verde em Santa Catarina. E numa parceria com a Escola do Legislativo, que é um braço aí de capacitação da Assembleia Legislativa, será realizado amanhã, a partir das 19h30, o Seminário Estadual Setembro Verde, que vai ter transmissão aqui pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Você pode também acessar a página da Escola da Alesc para saber de mais detalhes, ou então as páginas do deputado Neudir Sareta no Instagram, é só procurar lá o arroba Neudir Sareta. E no destaque das redes da Assembleia, o arroba Assembleia SC, a gente destaca aí uma publicação da TVAL. A TVAL preparou uma reportagem bem bacana sobre o SC Mais Renda Empresarial, que libera empréstimos de até R$ 100 mil para microempreendedores individuais de Santa Catarina, que tiveram aí perdas com a pandemia. É um projeto, é um programa do governo do Estado que passou aqui na Assembleia Legislativa, já foi aprovado, e ali nas redes sociais da Assembleia, a gente tem uma chamada para isso com um link direto para a página do SC Mais Renda, que o governo criou com todas as informações. Então, a gente convida você, que tem interesse no assunto, a acessar lá o arroba Assembleia SC no Instagram, também nossa página no Facebook, interagir conosco, compartilhar esse material. Por hoje, a gente fica por aqui, fique ligado em todas as novidades das redes sociais, e voltamos com você, Marcelo e Suellen. Obrigada, Rony. Obrigada pelas informações direto da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa no Palácio Barriga Verde, aqui em Florianópolis. Nós estamos bem em frente ao plenário da Assembleia, onde acontecem todas as reuniões, as aprovações, as análises de projetos, as discussões. E ontem a gente teve uma reunião importante, que foi feita aqui na Assembleia Legislativa, transmitida inclusive pelo canal do YouTube da TVAL, que tratou de uma questão pontual de direitos humanos relacionado a um presídio aqui de Santa Catarina. Isso, né, Marcelo? Suellen, em 2012 e 2016, segundo uma reportagem publicada pela Agência Pública, no mês de julho, teriam sido registrados tortura e abuso sexual de 27 detentas que estavam na unidade prisional de Caçador, no meio norte, aliás, no meio oeste, perdão. O Conselho Estadual de Direitos Humanos procurou a Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pela deputada Ada de Luca, e pediu a realização de uma reunião para tratar desse assunto. E ontem houve uma reunião preliminar para saber em que ponto está a punição desses agentes penitenciários, são três que são acusados de terem cometido esses crimes, abuso sexual e tortura em troca de regalias para essas detentas dentro dessa unidade prisional. O secretário de Administração Prisional, Leandro Lima, não pôde participar da reunião, será marcada uma outra reunião para que ele participe para saber em que pé está a sindicância, o processo administrativo disciplinar interno, que apura a conduta desses agentes. A representante da Defensoria Pública diz que em contato com o Ministério Público foi informada de que esses três agentes estão afastados do seu cargo e respondem o crime em liberdade. Mas é uma situação que ocorreu em 2012, entre 2012 e 2016, foi denunciada em julho por um site, pelo site Agência Pública, e existe também um compromisso por parte da Secretaria de Administração Penitenciária de que essa situação já foi resolvida por um lado, porque até então, quando ocorreram esses crimes, havia unidades mistas em que havia presas e presos, mulheres e homens, na mesma unidade. Essas unidades mistas não existem mais, Santa Catarina já conta com unidades exclusivas para mulheres, com o intuito até de evitar esse tipo de ocorrência. Mas é um caso que ainda vai ser acompanhado com mais cuidado pela Comissão de Direitos Humanos da LESC. É a comissão que é presidida pela deputada Adeluca do MDB e a gente traz mais informações tanto nas nossas redes sociais quanto no site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E um outro assunto é a questão do Estatuto da Polícia Penal aqui do Estado. Ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal do MDB, recebeu, digamos assim, o projeto que visa garantir esse estatuto, ou aprovar esse estatuto, para que seja aplicado no dia a dia dessa polícia aqui no Estado, não é, Marcelo? Isso, a Polícia Penal nada mais é do que a transformação dos agentes penitenciários em uma polícia específica para cuidar dos presídios de Santa Catarina. Com uma carreira específica também, né, Marcelo? Exatamente. Isso, havia necessidade de uma alteração na Constituição, que foi aprovada pela Assembleia no fim do ano passado, ou seja, a Polícia Penal já existe no papel, porém, ela ainda precisa ser colocada em prática. E esse projeto que foi encaminhado ontem pelo secretário de Administração Penitenciária, Leandro Lima, e pelo chefe de gabinete, chefe da Casa Civil, perdão, do Estado, Heron Giordani, esse projeto cria o estatuto que vai, de fato, colocar na prática, tirar do papel a Polícia Penal. Em torno de 3 mil policiais penais serão beneficiados com essa medida. Cria-se todo um regramento da carreira, enfim, que permitirá com que o Estado adeque a sua legislação à legislação federal. Porque a Constituição Federal já determina que, para você ter cuidado das penitenciárias, das unidades prisionais, você precisa ter policiais penais, ou seja, agentes penitenciários com poder de polícia. Isso, na visão do governo, tende, inclusive, a melhorar o trabalho, dar melhores condições de trabalho para os agentes penitenciários que hoje são policiais penais. E, Marcelo, esse projeto tramita aqui na Assembleia Legislativa normalmente, né? Entrou em tramitação hoje, oficialmente. Deve passar por três comissões. O deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, reconheceu que é um projeto importante e ele deve ter um tratamento na sua tramitação diferenciado no sentido de ter uma tramitação um pouco mais célebre, dada a importância não só para a segurança dos presídios, mas também para a categoria dos policiais penais. A gente percebe que já há uma movimentação de alguns deputados aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco, a sessão ordinária já começa, apreciação de projetos e a gente tem alguns projetos que serão apreciados, né, Marcelo? São três mensagens de veto. Uma mensagem de veto, inclusive, é algo que diz a respeito do parcelamento de IPVA. Existe uma proposta de parcelar IPVA em até 12 meses. O governo vetou, a CCJ está recomendando a derrubada desse veto. Existe projeto de lei e também um projeto de decreto legislativo que trata de um decreto criado pelo Executivo, estabelecido pelo Executivo, que regulamenta a produção de leite, de queijo artesanal feito à base de leite cru. Foi um projeto aprovado pela Assembleia em 2018, virou lei, deputado João Almin, autor desse projeto. Agora, o governo fez um decreto regulamentando. Mas, segundo o deputado Nilson Berlanda, que é o autor desse projeto de decreto legislativo, existem pontos do decreto que vão em confronto com a lei. Então, e está prejudicando os produtores desse queijo artesanal. Com o objetivo de resolver essa questão, foi apresentado esse projeto de decreto legislativo que vai ser votado hoje à tarde, sustando alguns pontos desse decreto que regulamentou a questão da produção do leite, do queijo artesanal de leite cru, que é algo, um produto bem específico da Serra Catarinense. Marcelo, a gente está olhando aqui que amanhã, além da Comissão de Finanças e Tributação, que acontece sempre pela manhã às quartas-feiras, a gente vai ter uma reunião da Comissão de Saúde que é para a apresentação de um relatório quadrimestral da Secretaria de Estado da Saúde. Só para você que está em casa entender um pouquinho, né Marcelo, isso acontece sempre na Assembleia quadrimestral, obviamente, e é uma espécie de prestação de contas do que a saúde fez, do que eles aplicaram, onde foi aplicado, e isso é aberto, é transmitido, inclusive, pela TVA, pelo canal do YouTube e os deputados, além dos membros da Comissão, os deputados podem acompanhar e questionar o secretário de Saúde, o secretário adjunto, enfim, os gestores que estão ali naquela apresentação. É uma exigência da lei ou o secretário de Saúde ou o seu representante tem que vir à Assembleia a cada quatro meses apresentar um balanço dos quadrimestres anteriores de onde foi aplicado o dinheiro do Fundo Nacional de Saúde e do dinheiro do Fundo Estadual de Saúde. Na realidade, tudo é dinheiro público. É dinheiro público destinado só à saúde, né Marcelo? Quando na saúde você tem Estado, municípios e União tem papéis distintos nessa questão. E convênios distintos também. Aí esse dinheiro ele vai sendo distribuído conforme a necessidade. E o que a Secretaria de Estado da Saúde vem fazer amanhã de amanhã aqui na Assembleia é prestar contas de onde foi esse dinheiro. E existe uma atenção muito especial porque Santa Catarina recebeu nos últimos meses muito dinheiro em função do enfrentamento da pandemia da Covid. E é aqui nessa audiência que o governo vai mostrar aonde foi aplicado esse dinheiro, como foi gasto, como está a questão dos leitos de UTI. Houve uma redução na quantidade de ocupação, mas muitos ainda estão sendo mantidos abertos. É um assunto que provavelmente vai chamar muita atenção. Inclusive tem a questão também das cirurgias eletivas que há uma cobrança de que elas retornem, né Marcelo? Mesmo que não como antigamente, não com a sua total capacidade hospitalar, digamos assim, do Estado, mas que elas venham retornando aos poucos, né Marcelo? São 100 mil cirurgias eletivas repressadas, existe uma vontade por parte do Executivo em realizar um mutirão no fim do ano, é um assunto que ainda está sendo muito conversado, mas não só depende só de dinheiro, mas principalmente de tempo, né, para poder fazer isso. tempo também. E a gente vai encerrando a edição do Conecta por aqui, mais informações no site da Assembleia Legislativa, lesc.sc.gov.br, você acompanha ao vivo a sessão ordinária aqui pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube. Uma boa tarde e até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.